Essa Adam de One Piece se atualizou e chegou muita coisa nova, tipo esse Snake Man. Olha isso, tem até uma animação quando eu me transformo e tá muito bonito. Caraca, tá bonito mesmo. Essa Adam tem até pets, olha aqui pra quem já assistiu a saga de Alabasta. Ou até mesmo você que já tá acompanhando onde o anime tá. Se liga na Dragon, galera. Sim, mano. Tem um Dragon muito grande e bonito. Pena que não dá pra ver direito. Mas quando eu falo grande, ele é muito grande mesmo. Então, bom, assiste esse vídeo até o final e conheça essa Adam de One Piece. Meu Deus do céu, que skin é essa, cara? Mano, a cada dia você tá pior, mano. É o do Flamingo. É, esse daí é o Don Bostong. Nossa, mas bom. Rapaziada, estamos aqui na Piece Fruits. Atualizou ontem e eu resolvi gravar hoje porque eu tô um pouco atrasado. E eu resolvi chamar esses patetas aqui pra me ajudar. Bom, a gente vai jogar um pouco no Survival e vendo o que dá. Ah, surgiu um Tanjiro Camadão. Então, né? Para com isso, vai. E se a gente não conseguir fazer nada no Survival, a gente vai pro Criativo porque aqui pode roubar. Não, mentira, não pode roubar, não. Eita. Beleza. Eu tava dito no game. Ah, pirata, tem como segurar pra mudar. Calma. Tem pirata, marinheiro. Esse daqui é Vault Hunter. Esse daqui é o quê? Sip9? Mas Sip9 não seria marinha? Revolucionário. Ah, eu vou ser pirata. É isso aí. Foi pirata também, mano. O que que é isso aqui? Ah, estilo de luta. Meu Deus, eu peguei o Tritão. Tritão, nossa. Olha aqui, eu peguei o Tritão. Não é raça, não. Não é raça, não, Crazy. Estilo de luta. Não, olha aqui. Também peguei a raça. É, raça Tritão. Ué. Ué. Eu não sabia que o Tritão era uma raça, não. Ah, eu sabia, mano. É que você falou, estilo de luta. Peguei Família D. Nossa, como é a família que pegou? É só você apertar na interrogação. Eu sou raça Tritão. Cadê? Eu peguei Família Dulao, mano. No meu não tem interrogação. No meu não tem interrogação. Olha como roupa é bonita. Eu não peguei roupa aí, galera. Eu tô triste. Eu peguei mim. Eu sou da Família do Trafalgar, mano. Eu não sei qual família eu sou, mano. É isso aí. Bom, vamos jogar aí. Vocês que conhecem aí da Aldon, vocês manjam jogar um pouquinho, etc. Eu manjo o básico, mano. Eu também sou o básico. O básico também, velho. Eu sei que tem, tipo, uns mob passivos, que é os que não tem vida. E os que tem vida, você pode derrotar. Não, não. Não vem roubar o meu, não. Não vem roubar, não. Você mata por level do NPC com isso. Ah, sim. Olha aqui. O game, esse negócio aqui, ó. Beleza. Ah, e como consegue frutas aqui é quando você se acha baús, né? É, mano. Vamos demorar o mob também, né? Oxi. Então tá, né? Eu acho que tem três tipos de boa diferentes, mano. Ah, XP. E eu aprendi a farmar, galera. Pô, não tem como, mano. Eu sou muito embaçado. Como você é bicho ali? Calma. Ô, Brian, para de roubar meu kill. Eu já tava aqui, cara. Ô, esse daqui serve pra craft? Energia. Ah, deve servir pra aumentar a energia. Cara, ainda nem parei pra ver meus craft, mano. Vou ver os craft já, já. Energia pra craft. Ó, o garu. Tá montando ele, o Chris. Olha aqui, eu montei. Eu sei que dá. Montei no... Toma, tá? Então toma, tá? Agora eu tenho um pato, mano. Ele é meio feio, mas eu tenho um pato. Toma, tá? Toma. Eu não sei controlar ele, mano. O pato tá ficando mais louco, socorro. Puts. É isso, mano. Tenho meio de locomover aqui. Nossa, velho. Mas... Bom, aqui não tem nem árvore, pô. Pra eu pegar uma crafting table, etc. Eu tenho que ir lá pegar uma crafting table, mano. Cara, que maluquice, mano. Energia level 2. Pra que serve essa energia level 2? Essa energia serve pra troca? Não tem... É pra upar level. O... Quer dizer... Upar o... O modo da sua fruta. Ah... Caraca, então os modos das frutas é upando. Uhum. Caraca, que doideira, mano. Com energia. Ah, entendi agora. Pode crer, cachorro magro. Tô começando a compreender o mundo, velho. Tá, e aqui? Compre uma espada. Essa espada da... Sei lá. Espadas raras. Espadas épicas. Mano, já já vou comprar uma espada, mano. Porque eu quero ver... Como funciona aqui a paradinha da espada. O que eu quero ver é pra conseguir fruta mesmo, mano. É no baú, não é? Nossa. Peguei uma fruta. Pegou qual fruta? É. Peguei a bomba. Caraca, mano. Melhor fruta, mano. É corajoso. Aí peguei uma espada aqui. Eu quero ver quanto de dano dá essa espada. E como faz pra conseguir, ó? Espada, crafting. Molde de espadas. Requere trading. Tá, mas aqui tá um trader aqui, não é? Mano, acabei de achar um baú de fruta. Acabei de achar. E fiquei sem energia bem na hora. E... Ah, é sério. Meu baú de fruta veio madeira. E o meu ferreiro me deu, tipo, um negócio de espada que é... Craft, modo de espada. Não sei se é craft aqui, mano. Isso aqui... Cara, é meio difícil de entender essa Adam de One Piece. Todo mundo... Todo mundo não, né? Todo mundo fala que essa Adam é muito fácil. E eu sempre que eu faço uma review, eu falo que ela é um pouco difícil de se entender. Por isso que hoje eu tô tentando jogar ela no survival. Ah, vou... Tem até esse... Um costureiro aqui, tá trabalhando, mano. Mano, descobri como crafita. Caraca, eu sou um gênio. Descobri como crafita. Só tô meio sem energia, mas eu descobri como crafita. Pô, e essa vila aqui talvez seja perfeita pra isso. Caraca, sério que vocês já pegaram o bolo dos ferreiros, mano? Já. Não, mira, vocês pegaram todos os bolo dos ferreiros. Só peguei um. Ninguém tem um ferro aí pra mim emprestar, não. Nossa, meu Deus. O cara morreu podendo, hein, mano? Caraca, vocês não tem um ferro aí pra me emprestar, não, mano? E eu tenho aqui, mano? Eu tenho, eu tenho. Cadê, cadê? Eu tenho um ferro aí, eu preciso de alguns ferros, mano. Aqui, ó. Vamos aí. Oh, valeu, mano. Eu tô, tipo, eu virei um mendigo dos ferros, mano. Caraca. Que o mendigo dos ferros tá triste. Nossa, até o Gabi morrendo pra ferreiro, todo mundo, mano. Não, pra ferreiro. Meu Deus, tá. Corta aí, editor, corta, corta. Caraca, mano, que loucura, velho. Não, nunca é fácil fazer esse parada da Adam, mano. Tá, poxa, não tinha uma maneira mais... O quê? Não tinha uma maneira mais fácil, não, mano? Caraca, eu vou ter que derrotar o Marco aqui só pelo meme, mano. Ou perder. Meu Deus. Ou perder pro Marco. Eu acho que eu vou perder pra ele. Não, na real... Mano, tem um posado aqui. Eu peguei ele aqui num como, mano, que eu vou até upar de nível, mano. Você não tem noção. Beleza, subir de nível, level up. Cara, derrotei o Marco, vocês acreditam nisso? Não, ele virou fênix. Ele virou fênix. Nossa, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, vou te ajudar. Ah, você morreu. Ele virou fênix. Morreu de um. Morreu de um. Que vergonha, como a gente é trouxa. Caraca, rapazera, acabei de de base, mano. Nossa, eu já tô nascendo sem ter... Meu Deus, tem um Kuma ali, velho. Nossa, será que tem como a gente derrotar o Kuma? Não, acho que não. Não sei, mano. Caraca, Crazy. Calma. Ah, porque o meu zonjo só vem madeira. Crazy, eu peguei uma gomo, mano. Caraca, uuuh, peguei uma fruta. Eu peguei uma Smile Fruit. Eu peguei a Smile Fruit, mano. Que que é isso? Smile é pra fazer a do Kaido, mano. Kaido não. Do Momonosuke, sabe? Dragon Rota. Não, não, não. Não sei quem. É a filha do Kaido. Não, não é filha do Kaido, não, Brandon. Não? Não, vou comer isso. Você já comeu o veneno? É craftável, não é craftável. É tipo, é uma fruta científica. Exato. É craftável. Ah, é aquelas do Kaido lá. Sim, é a Smile. Caraca, mano. Mas que horrível, mano. Deixa eu ver aqui. Olha, eu consegui aqui também duas frutas. Eu quero ver como o Crafty tá aqui essas frutas, então. Ah, nossa senhora, mano. Ela é muito boa, mano. Mas tem que ser boa mesmo pra ter um craft difícil assim. Caraca, precisa de... Placa pacifista, precisa de... Energia level 3. Bom, mano, foi o que eu falei, galera. Essa área é muito complicada. E se derrotar o Gorila? O que que ele... É, então, né? O que que ele dropa? Ô, Crazy. É. Quer uma gomo, mano? Pô, eu aceito, cara. Calma aí que eu vi agora outro baú ali de frutas. Puta. Eu tô procurando um jimbão, tá ligado? Porque o jimbão, eu sei que ele... Ele serve pra alguma coisa. Ele é um vendedor, mano. Sim, eu acho que ele troca pra... O haki, não é? Não, ele vende cartaz de Kaido e cartaz de Shanks, mano. Ele não vende nada de haki? Porque tem um negócio de haki na cabeça dele? Se eu não me engano, ele vende o mapa de Skype, é... O cartaz de Kaido e... O Den, o Den também, né? Não, não. É o Roger, olha. Deixa eu ver. Gomo, Gomo no Mi. Tá. Você vai comer ela de cara, Chris. Gomo, óbvio. Ó, mano, não tinha uma mágoa aqui, mano. Não, sempre. Opa. Tamo aceitando fruta aí. Vamos ver os ataques. Vamos ver os ataques aqui da Gomo. Tá, calma aí. Deixa eu ver os ataques da Gomo. Ela tem alguns ataques bem insanos. Corta a marcha, ó. Tá. Gomo, Gomo no Piston. Ah, não tem energia? Calma, venenos. Você tem sempre de energia, vai. Calma aí. Ai, minha voida. Nossa, e como fica fazendo pra aumentar a energia? Level 5. Tem que comprar um negocinho. Ó, Gomo, Gomo no... Ah, mano, será que não tem o level, mano? Pô, velho. Tem que comprar um... Que negócio? Alguma coisa pra aumentar a energia. Acho que é com o Mago. Com o Mago? Uhum. Deixa eu ver. O Mestre dos Magos. Ah, o bravo. Tem um Mago aqui, ó. Ó, beleza. Ó, deixa eu ver. Falei, opa. Bom, deixa eu comprar aqui com o Mago. Ah, mano. Mano, eu acabei de pegar a nova fruta da Adam aqui. Pegou? Mano. Amor, tipo, né? Muito difícil. Deixa eu ver uma coisa. Somo o Jinbei, que agora eu já perdi a paciência. O Jinbei também com o negócio. Quem matou o Jinbei? Calma, Jinbei. Ah. Ah, Gomo, você pega o Kaido. E sei lá, e como faz pra conseguir haki aqui? Tem que ter aumentando o level. Aí vai te... Acho que é 70 que vai te dar o haki. Level 70. É. E antes do 70 você não tem o haki? É, acho que não. Meus filhos, pra que tudo isso? Caraca, ô, leuzeira, mano. Faz uma versão pra youtubers gravar, cara. Como vão fazer isso em 10 minutos, mano? Meu Deus, você tem que fazer uma versão hardcore e uma versão só pra youtubers, cara. Tem como a gente trahardar aqui em 10 minutos? Não, bom, galera. Vamos entrar no game mode aí, mano. Já era. Vamos entrar no game mode aí. Beleza. Opa aí pro level máximo. O cara não score uma fruta. Alguém pega a fruta do Kaido? E, bom... Eu peguei a Mochi, mano. É a fruta nova, Mochi, né? É a fruta nova. Eu pego uma fruta que seja interessante. Vou pegar a do Kaido, então. É, então. Eu quero ver como passa de level aqui, mano. Level... Aqui, ó. Level up. Bom, não vou colocar logo no level máximo. Não tô nem aí. Ó, vou entrar no level máximo. É, é. Se monta aí no criativo mesmo. É, montem aí no criativo. Não tem problema não. Que nem aqui, ó. Peguei a quarta marcha. Eu peguei o Baltman. Peguei... Grande coisa. Mano, eu vou mostrar os poderes agora do Luffy, vai. Esse daqui é a Gomu Gomu no Piston. Uh, que da hora! Esse daqui é qual? Gomu Gomu no Gatling. Vamos ver. Ah, eu achava que o nome desse ataque era a Matine. Esse daqui é qual? Gomu Gomu Grandor. Eu acho que esse é o que fica com... Ah, com a perna grandona. Eu achava que era o braço grandão. Massa. Vamos ver esse daqui. Ah, o Gatling Gun tá aqui, ó. Oxi. Tá, o meu personagem soltou um peito aqui. E Gomu Gomu, outro Piston. Ah, aqui tem o... Tem o Piston da segunda marcha, da Second, e tem o Piston normal. Caraca, que da hora, mano. Esse daqui é o... Da segunda marcha. É o Grandor. Eu achei que o Grandor... Nossa, ele é forte. Vamos ver pra eu ativar aqui a quarta marcha. Ó. Eu sei que a quarta marcha dessa Ada é muito linda. Tipo, essa Ada... Olha aqui. Essa Ada é muito linda, cara. Tipo... Mano, eu acho que é a Ada mais bonita de uma pista. Essa aqui é a quarta marcha aqui. E vamos ver aqui com a quarta marcha Baldman. Ó, louco. Mas eu acho a quarta marcha normal mais bonita do que a Baldman. Aí a Baldman tá bem mais insana. Com qual fruta vocês vão? Se liga aqui, Crazy. Olha aí pra trás aqui. Quadragon, quadragon. Você vai com a Dragon? Se liga aqui, ó. Vou com a Mochi, mano. Vai com a Mochi? Aqui é a Baldman. Vou com a Mochi. Calma aí, deixa eu ver. Olha aqui pra trás aqui, ó. Ô, que da hora. Essa aqui também tem o Nika. Mas pra ativar o Nika aqui é muito difícil. Tem que estar com 5% de vida, tá ligado? Então, tipo, é bem difícil. Mas, ó. Eu vou pegar o Nika aqui no Game Mode. Segunda marcha Nika e terceira marcha Nika. Aqui tem várias versões de marcha do Nika, ó. Esse aqui é o Nika 1. Ele tá um pouco bugado, mas... Essa aqui era pra ser o Nika, tá ligado? Nika level 1. Ó. Ele tá um pouquinho bugado, é. Tá um pouquinho bugado o Nika level 1. Tá vindo a quarta marcha. Bom. É, vamos ver aqui o Nika terceira marcha. Cadê o Nika segunda marcha? Aqui, ó. Nika segunda marcha. Vamos ver. E Pay. É, tá bugado. Nossa. Eita, poxa. É, tá meio bugado. Se você apertar shift, você pega a quarta marcha. Mano, tem uma nova espada que é muito interessante, velho. Ela solta um tornado de hack do rei, mano. Ó. Ah, o Nika é bonitão, ó. Aqui você só não pode apertar shift. Mas o Nika é bonitão, ó. Primeira marcha, Nika, ó. Ó, se liga. Eu achei que o Nika tava meio bugado, mas não. O Nika é bonitão mesmo. Ó, Nika. Caraca, bugou agora. Aê, Nika. Por que você foi bugar, cara? Deixa eu pegar todos os meus Nika de novo aqui. Ó, esse é o Nika com a marcha. Primeira marcha. Esse daqui é o Nika segunda marcha. É o segundo marcha que eu achei bonitão. E, pô, tem que arrumar. O Nika não é amarelo, não, mano. O Nika é branco. E tem aqui o Nika terceira marcha. Ah, aqui já tá branco. Na terceira marcha deixa branco. Pô, muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Bora aí pro PP. Qual a nova... Qual a nova espada aí, ô Gab? Mano, a nova espada aqui é a espada do Roger. Tá ligado a isso? Ah, tô ligado a espada do Roger. Bom, eu já tô pronto. E aqui os haki? Vamos ver os haki. Aqui. Ah, no armamento. Vamos ver se eu pegar isso aqui. Ô, haki do rei também. Nunca vi um haki do rei dessa, Adam. Pô, muito massa, mano. Por que eu coloquei o haki nas pernas? Não, haki no corpo. Aqui, haki no... Cadê? Haki no braço. Aí. Tô com o haki no braço. Eita, poxa. Agora eu tô equipado, hein? Vamos aí pro PP, então? Beleza, bora lá. Por que meu HP só tá 20? É, não sei. Usa forma. Oi? É, usa forma. Usa forma. Ah, tá. Re-equipei, re-equipei. Agora eu fiquei com o meu modo bem safe. Bom, já tô aqui pronto, tá ligado? Calma. Beleza, tô pronto também, mano. Eu queria o Snake meio que é o Bald, mano. Aqui, pronto. Tá todo mundo pronto, então? Sim. Pronto, mano. Meu Deus. Beleza. Ó, vamos fazer que só vale nos poderes, não vale da porrada. Beleza. Beleza. Posso usar o poder da espada também? Nova espada? Isso, não pode. Vamos lá, Gatlin. Ó. Calma. Acho que nos poderes eu acho que eu vou tomar um fiapo, pra mandar bem a real. Pronto, vamos? Bora. Então vai. Um. Cadê todo mundo? Dois. Três. E valendo. Tá. Nossa senhora, já veio o Gabislow aqui, mano. Beleza. E aí, Gabislow. E aí, Gabislow. Nossa, meu Deus. Nossa senhora, Gabislow. Eita. Eu não sei o que tá acontecendo, Gabislow. Meu tornado de hack do rei que eu falei, mano. Isso tá, poxa. Como faz esse tornado de hack do rei? É a espada do Ace, mano. Ah, entendi. No caso do Roger. Ah, do Roger? Cadê você? Nossa, tem o veneno aqui, Vinícius. Tá, qual fruta? Tô com a Dragon. Vira o dragão, vira o dragão. Deixa eu ver. Eu acho que nunca transforma, não. Ah, pega no Game Mode aí. Vira o dragão. O Brine, não sei qual fruta o Brine tá. Tô com a Light. Tô com a Light? É, então foge. Já era. Então foge. Cadê, veneno? Pode pegar no Game Mode aí a Dragon. Porque eu não vejo a Dragon. Dizem que a Dragon dessa hada é linda. Usei aqui, ó. Usei, usei. Ó. Ela é muito bonita, não foi? Eita, poxa. Foi? É. Não. Não. Você comeu a Dragon? Eu. Comi? Ai. Deixa eu desativar os poderes. É, desativa. Nossa senhora. Comemos o Gabislow. Nossa senhora, tem que esperar, mano. Nossa, não tô enxergando nada. Já que eu não tô enxergando nada, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Vou usar ataque sem ver. Beleza. Nossa senhora. Olha essa espada aqui, mano. Calma. Acho que eu vou perder, hein, Gabi? Sabe quanto de vida aí? Você ainda não, hein, mano? Tô com 380. É, eu vou perder, mano. Tô com bem menos. Beleza. Cadê você? Nossa, eu confundi você. Caraca. O difícil dessa hada, eu acho que o PVP dele é meio difícil, tá ligado? Nossa, eu tô sem energia. Mentira. Também tô sem estamina, mano. Opa, deixa eu sentir que eu tenho. Tô sem energia. Ah, vamos no soco, então. Tô sem energia, não posso tá perdendo. Vamos, bora. Ai, vamos, vamos, vamos no soco. Ah, você tem a espadinha, mano. Eu vou perder. Então, sem soco, eu vou perder. Ai. O cara tá com a espada, mano. Pilantra. Cadê ele? Ah, tá aqui. Caraca, eu tô muito meado, mano. Perdição de vista, mano. Eita, poxa, mano. Eu fiz algo muito roubado. Calma aí. Cadê você? Beleza, eu vou morrer, mano. Eu vou acabar morrendo, velho. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Toma. Toma. Ai. Calma aí. Ah! Socorro, Gabi. E aí, mano? E aí, mano? Caiu na lava aí? Cai, velho. Eu quero ver um negócio. Ah, Gethling. Ah, essa aqui eu tenho que ficar segurando, sepá. Não, não tem não, mano. E aí? Ah, tá. Acabei com o Gabi. Meu Deus. Cadê, Vaneno? Você já conseguiu aí? Vem aí o da... Deixa eu conseguir. O dragão tá falhando, mano. Mas essa aqui eu consegui, ó. Ah, eu quero ver o dragãozão, mano. Bom, só queria falar pra vocês que a dragon tá funcionando sim. Só que os caras são meio cabeções e não tão conseguindo ativar aqui no vídeo. Eles não conseguiram. Mas eu ativei. Eu até fiz no início do vídeo ativando a dragon. Então, sem problema. A dragon tá funcionando assim. É os meninos que são meio cabeça-ocas da vida. Sei lá. Não sei o que falar. Vai, bora pro vídeo. Ah, poxa, Gabi. O que que é isso? Mano, é a forma despertada da dragon. E a goma voa e eu não sabia. Que louco. Essa aí é a forma despertada da dragon? E tem dois dragão. Creio que sim, mano. Dragão de fogo, mano. Nossa, tem dois dragão? Mano. Tá, poxa. Tenta virar o outro. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Tenta aí. Nossa, que dragão louco, mano. Eita, o veneno é bom. Aí, destransformei. Destransformei. Mas enfim. Tenta, tenta outro. O outro... Não, o outro não vai, mano. O outro não vai. Você tá indo despertado? Tô indo despertado aqui, ó. Aí, Leocelio, acabamos de descobrir um bug aí da Adam, tá ligado? Bom, eu tenho uma ideia. Por quê? Derrotar esse kuma agora. Beleza. Vem a kuma. Vem kuma. Nada. Eu acho que não deu certo eu derrotar o kuma, não, mano. Vai, bora. Essa é a Adam de One Piece. E aí, Leocelio.